Então pessoal, voltando aqui, assina, vamos pra batalha final, eu tô no criativo porque senão o pessoal não me dá paz, galera, eles não me dão paz, aí, por quê? Você vai falar, ah, pô, PG, por que eles não te dão paz? Eu não consigo nem colocar o pvp on, ó, me ruler, aqui, pvp, pvp foi ativado, galera, pvp tá ativado aqui, só vou equipar meus modos aqui porque eu tô no criativo, por quê? O pessoal não me dá paz, galera, se o pessoal me desse paz, eu estaria de boa, mas tá, vamos aqui, game, deixa eu ver aqui, o foda que é isso, os caras não me deixam paz aqui, beleza, valeu aí, parceiro, por ter eliminado esse cara, mas tá, estão no sobrevivência agora, ah, foda que se eu não tiver aqui, ó, padrão, ok, beleza, estão no sobrevivência agora, tá tudo ou nada, cada um por si, desculpa, parceiro, mas você vai ser o primeiro a ser eliminado, desculpe, desculpe, mas eu preciso fazer algumas vítimas aqui na brincadeira, galera, é o seguinte, todo mundo tá contra todo mundo agora, os que sobreviveram são os campeões e que se incitam muito aqui em um ataque, aqui, pô, mas é, os caras tá metendo louco aqui, véi, ué, você não morre não, véi, tá de Riningan, véi, Riningan, ó como Riningan imortal, véi, Riningan imortal, véi, deixa eu ver, ele dropou o Riningan, dropou o Riningan, não dropou não, hein, deixa eu ver, ele dropou o Riningan, não dropou o Riningan dele aí, enfim, inventaram mesmo, tá no Riningan, véi, é isso, é isso, deixa eu ver aqui, vou ativar uma coisinha chamado Tigre aqui, pra gente matar quem tiver por perto aqui, ó, 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 Susaninha aqui, ó, pô, vai, Tigre, vamos, 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 tô terceira pessoa aqui, pô, matamos outro, véi, o cara tá me dando TP, véi, tá, vem, vem, pode vir, Riningan, pode vir, Riningan, pô, matamos um de Riningan, pô, o cara tá apelando, mano, o cara tava correndo mais do que a XRL8, tá bom, eu não vou atrás de você, porque você tava correndo demais, véi, tá correndo demais, véi, eu tô ficando é todo de tanto que você corre, meu filho, Spock, Spock não, Estrela, Estrela, acho que é Estrela o nome dele, véi, mano, o cara, 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 que corre, o cara não fica parado, véi, Mano, eu tô com o portão aqui, eu sei que, tipo assim, não sou o cara mais forte do mundo, mas ainda assim, véi, mano, ele tá muito, ele tá, véi, ele pode usar os genjutsu dele, pode, pode usar tranquilo, mas assim, eu não vou nem ensinar como derrotar com o Riningan, tem uma maneira de você ganhar todo mundo, véi, como pega o manto da Kurama, não tem manto da Kurama nessa área ou não, véi, não tem manto da Kurama, os caras querem um manto da Kurama, véi, pô, véi, o cara, mano, que negócio rápido é esse, véi, pô, morreu, morreu, morreu também, dropou o Riningan, não, não dropou não, véi, Hum, 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 meti daqui, tá, tá de mangue aqui, ó, morreu também, pô, morreu, já começou, sim, sim, já começou, é todo mundo por si, cada um por si, Deus por todos, e é esse é o Ritmon, morreu também, tentando matar quem eu posso, véi, eu tô com dados aqui, porque ela é muito fofa, véi, você é muito fofa, véi, esse daqui que é o, nem sei quem é ele, mas, pô, vai morrer também, morreu, pô, você é muito fofa, mas eu tenho que matar a Fofurinha também, morreu, tá, os mais fortes eu vou usar a Materaça, galera, os mais fortes eu vou tentar apelar pro Materaça, porque não dá, não, véi, não dá pra mim lutar no mano a mano com esses caras, não, tem cara aqui que tá muito roubado, véi, tem cara aqui que tá muito roubado, véi, deixa eu comer mais uma maçã aqui, recuperar a vida aqui, recuperar a minha vida, pô, tem um cara aqui que eu vou ter que apelar pro Materaça, o cara tá derrotando o guy aqui, meteu a Materaça no guy, pô, você quer apelar a Materaça aí pra você, tá, eu acho que eu usei a Materaça nele, eu não usei, pô, não usei, o cara tá voando de elaita, ah, não, ah, não, tá voando de elaita, meu filho, tá voando de elaita, mano, nem pra você apelar aqui, ó, pra um negócio mais legal, mas tá, tá tudo ou nada agora, meu portão acabou e eu simplesmente equipei em cima do portão, o portão, então tô tipo assim, zero poder, só com a vida mesmo, mas eu encontro por aqui, tá, eu não sei quem vai ganhar, porque no final vai ganhar só quem ficar com o item, e o chato é que quando você morre você não perde seus modos, e esse é legal se você realmente perder seus modos, mas como você não perde, véi, o guerra vai ser até, sei lá, sobreviver, aqui ó, deixa eu apelar aqui, ó, vamos apelar pra quê? Pra esse daqui, ó, o tigre matou, véi, uh, gostei, meu filho, matamos o cara, véi, matamos o cara, o cara veio com tanta sede ao pote aqui pra gente, nós matamos o cara, véi, ai, coisa gostosa, meu filho, os cara, véi, os cara vem com muita sede ao pote, véi, que eu não segurei, mas não foi manguekyu, véi, tô sem manguekyu ainda, véi, tá, o que que eu vou fazer aqui? Vou continuar com a espada, véi, os cara vem com muita sede ao pote, véi, vem com muita sede ao pote, calma aí, meus filhos, calma aí, véi, sede ao pote, véi, eu também tô indo com muita sede, eu vou, acho que eu vou, o quê? Tem esse daqui? Tá de oito portões, tá tranquilo aqui, corre, véi, corre não, véi, corre não, amizade, vem aqui, vem aqui, miguinho, vem aqui, miguinho, vem aqui, miguinho, vem aqui, miguinho, ó, ó, meu amigo, pô, véi, meus amigos são todos me abandonando, tá vendo, galera, como que é a pessoa, pessoal aqui, ó, tudo bravo, véi, nossa, tem esse daqui que tá com oito portões, ó, não, nós tivemos, nossa, esse jutsu foi muito ruim, véi, materasso, vai, materasso, vai, materasso, foi, materasso, véi, mano, não foi, materasso, se fosse a materasso, ia ser muito bom, véi, mano, ia ser muito bom mesmo, vai, materasso, ele tá me dando muito TP, véi, esse daqui, mano, o R1 tá de, o R1 reclamou, mas tá de Rininga, morreu, Mano, tem gente aqui de Rasengan, o negócio tá feroz, o negócio realmente tá muito bom essa batalha, véi, tá lagando? Tá mais lagando do que desgarranhado, mano, mas tá gostoso, véi, tá gostoso essa batalha, o cara meteu oito portões aqui na minha cara, véi, o cara meteu oito portões na minha cara mesmo, beleza, véi, vou pular que nem um canguru aqui, meu Deus, que lag é esse, véi, que lag é esse, véi, que lag é esse, véi, que lag é esse, meu filho, que lag é esse, véi, do céu, tá lagando demais, morre, morre logo, véi, morreu, tá, agora é cada 1%, então, tipo assim, Pô, quem é meus aliados pode vir pra cima que eu não ligo não, o cara quer meter a materaça na gente, véi, mano, ele quer meter, ele meteu a materaça, véi, vocês querem brincar de a materaça? Vamos brincar então de a materaça aqui, ó, vamos aí então, vamos aqui, vocês querem brincar, ó, materaça? Vamos brincar de a materaça mesmo, pô, te vejo o portão, te vejo, tigre, toma aí, toma o tigre, toma o tigre, velho, cara, toma aí, pega o tigre aí, véi, pegou o tigre, ah, não foi o suficiente, véi, tigre não é o suficiente, véi, tigre não é o suficiente, véi, mas tá, morreu o quê? Pô, morre logo, que lag é esse, galera? Legado muito, tá muito lagado isso daqui, tá com 30, 20 de FPS, sei lá, mano do céu, mas tá lagado, vai, vai, vamos bem, vamos, meu parceiro, vamos, Suzano não, cara, mas tem um Suzano aqui, véi, tem Suzano de tudo, tem mangue aqui, ou o Rinningan aqui, morreu, já perdeu aqui as maçãzinhas dele, pô, perdeu o kit médico aqui, tá, beleza, full armadura, tem um tiozinho de Suzano aqui, ó, ninguém manda você tá de Suzano, véi, Suzano não é o suficiente pra matar aqui não, meu filho, não é o suficiente pra gente ganhar aqui não, perdeu o Rasengan do cara, o cara perdeu o Rasenganzinho dele, tá, vou ter que apelar pra minha última maçã aqui, mas tá de boa, véi, porque o que mais que eu tenho a maçã, ainda tem um kit médico aqui pra gente utilizar, véi, e tem outras das maçãs lá, então assim, nós tá muito de boa aqui, tá, a maioria do pessoal já morreu, né, tem um ou outro que tá aqui ainda vivo, que a maioria já morreu, galera, a maioria deles já morreram aqui, então assim, não tem muito o que dizer sobre essa parte aqui, usaram genjuts contra mim, né, vou pular que nem um canguru, pode vir, pode vir, meus filhos, pode vir que eu tô fervendo, pode vir, morreu, morreu o cara que usa genjuts aqui do, pô, Vector, ô, meu filho, morre também, morre, morreu, eu só tô vendo, eu só tô vendo o cara morrendo aqui pra mim, galera, eu só tô vendo os caras morrendo, maçã dourada me salvou, vem aqui, tiozinho, vem aqui, vamos pro bebê, meu filho, tá correndo por quê, Rinningan? Você tá de Rinningan, velho, você tá chorando por Rinningan, meu filho, aí, eu dropou os itens dele, o modo não dropa, galera, só dropa itens aleatórios, velho, o cara tá de Rinningan e tá chorando, ah, não, é vergonhoso, 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 tem aqui, ó, Mangueky ou Sharingan, vamos meter o Suzano aqui de junto, aí, ó, não, Vector, desculpa, mas agora não tem aliança, agora é cada um por si, velho, quem quiser fazer aliança com os outros podem fazer, mas ó, vem aqui, meu filho, corre não, corre não, corre não, corre não, corre não, corre não, velho, eu nem sei mais com quem eu posso lutar, galera, eu já matei praticamente todo mundo aqui, eu não sei mais com quem lutar, galera, de verdade, eu já não sei com quem lutar mais, deixa eu só tirar essa chuva aqui, de verdade, eu não sei se eu ganhei guerra, mas, pô, tô sobrevivendo até agora, ninguém me matou, pô, velho, tem ainda alguém que quer me enfrentar? Ah, eu vou considerar a vitória, galera, eu acho que não tem ninguém pra me enfrentar ainda, os caras já morreram aqui, só tem alguém que pode me enfrentar ainda, tem alguém aqui que possa me enfrentar, velho, tem aquele cara ali, ele tem armadura, então vem enfrentar aquele cara de armadura, aqui, ó, vem, vem armadurinha, vem, vem aqui, meu filho, mano, eu me entalei aqui, foi isso que eu fiz? É, realmente, a velocidade desse portão é muito roubada, velho, tá, aqui, cadê o cara de armadura? Tem o cara aqui, não, não tem, tem o cara de Suzano ali, tem esse daqui que me bateu, mas, assim, não tem ninguém que possa me enfrentar, 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 igual eu queria, não, mas, o cara tá vindo, ó, vamos brincar com ele, vamos brincar com ele, amateraço, vamos aqui, ó, vamos usar esse daqui, tigre, vai lá, tigre, vai tigrezinho, vai tigrezinho, vai tigre, pô, matamos mais um, mais um pra conta, põe mais um, hein, pra conta, velho, mais um pra conta do PG, galera, mais um pra conta do PG, velho, pô, o outro morreu de amateraço, velho, mano do céu, os caras tá, não sei, não sei, de verdade, eu não sei quem pode me derrotar, não, de verdade, eu não sei, eu não sei, velho, já matei tudo aqui, já matei todo mundo que podia, todo mundo que tinha uma chance contra mim, eu já matei, galera, eu acho que eu ganhei, eu tô errado, eu tô errado, vamos ver o que o chat fala, eu tô errado aqui, ganhei, acho que eu ganhei, velho, não dá pra jogar, velho, esse serve tá muito lagado, o pior é que realmente eu tô usando um lag a meu favor, velho, ai, ai, tá muito lagado mesmo aqui, ó, com o PVP1, velho, mano, tá muito lagado aqui, velho, olha o lag desse servidor, galera, olha o lag desse servidor, assim, ó, no geral, galera, eu acho que eu vou terminar por aqui, galera, tá bem lagado, a batalha final foi até que legal, mas vamos ser sinceros, lagou tudo, velho, ele tá tudo lagado aqui, eu não tenho nem o que falar, ganhou não, ó, o pinguim falando, pinguim, cadê o pinguim, cadê o pinguim, velho, pô, cadê o pinguim, velho, cadê o pinguim, cadê você, pinguim, pô, vem pinguim, 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 vem, ih, o modo acabou, o modo acabou, o modo acabou, ixi, totem, totem me salvou, velho, mano, totem me salvou, deixa eu ver, o que que eu perdi, é, o totem me reviveu, é isso, terá se o totem me reviveu, aqui, deixa eu ver, é, o totem me reviveu, mas sim, galera, no geral, eu vou terminar aqui, eu não sei quem ganhou esse guerra, eu achei que eu tinha ganhado, mas eu não ganhei, no geral, não deu nem pra dizer que alguém ganhou esse guerra aqui, né, porque, querendo ou não, que, assim, no geral, todo mundo, todo mundo gostou, foi divertido, teve suas vantagens e desvantagens aqui, teve batalhas, ganhei muitas batalhas, outras perdi, e foi assim por diante, e é assim, galera, o guerra, então, assim, obrigado aí todo mundo que participou do guerra, participou da série aqui de guerra, e esse é o último vídeo aqui, pelo menos esse guerra nós duramos até o final, fi, então eu vou terminar o vídeo por aqui, espero que tenham curtido, não esqueça de deixar o like, inscrever aqui no canal, se não for inscrito, galera, compartilha aqui o vídeo com todo mundo, tá, e assim, falou, fui, e até a próxima, próxima guerra, galera. Falou, fui, e até a próxima.